Fala minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de apostas esportivas. Eu sou Carlos Eduardo e hoje vou deixar pra vocês os melhores palpites de futebol para os jogos dessa sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Mas antes de irmos para os nossos palpites, como é de costume, já fortalece, deixa aquele like, não vai te custar nem um centavo, mas vai me ajudar demais no desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. Se é a sua primeira vez vendo um dos vídeos nossos, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, sim, bora os palpites! Rapaziada, estamos aqui no site da Flashscore, onde eu separei para essa sexta-feira o Mangrade com 5 jogos e como é de costume, todos eles com mais de uma possibilidade de entrada. Rapaziada, antes de começarmos, quero só aproveitar e convidar você a fazer parte do nosso grupo gratuito no Telegram, onde todos os dias a gente manda várias entradas lá. Inclusive, os alertas dos nossos robôs, a gente manda lá para a galera do grupo. Se você quer entrar no grupo, vai nos comentários fixados porque tem um link disponível, é só clicar, certo? Rapaziada, antes de começarmos os nossos prognósticos, só ressaltar que os palpites mencionados aqui são exclusivamente de opinião minha e não são recomendações de entrada. Mas se para você faz sentido e você acha que vale a pena colocar em seus bilhetes, fique à vontade e fique tranquilo, até porque eu faço uma análise minuciosa em todos os jogos que eu trago aqui para você, tá bom? Então, a gente vai começar os nossos palpites às 4h45 com esse jogo válido pela terceira divisão do campeonato escocês entre o Falkirk e o Celti, eu vou chamar assim, não sei como é a pronúncia exata, tá? Rapaziada, eu separei aqui duas possibilidades de entrada para esse confronto. A primeira é a vitória do time da casa, Falkirk, para vencer pagando 1,50 aqui na Best365, 1,53 na Betano, tá? E uma segunda entrada é em gols, rapaziada, e a gente vai trabalhar aqui no mercado de over 1,50. A Best365 pagando 1,20, essa cotação tá boa e tá muito boa, né? Para a gente estar colocando em nossos bilhetes, quem sabe aí uma dupla ou uma tripla em cima aqui de mais de um gol e meio, tá bom? E o segundo jogo da nossa lista é esse aqui, pela primeira rodada da Eurocopa que a Suécia recebe a Bélgica. E a gente vai trabalhar duas possibilidades dentro do mercado aqui, certo? A primeira hipótese que a gente pode estar colocando para esse confronto, certo? É aqui uma dupla possibilidade para o time da Bélgica, ou seja, Bélgica ou empate. Nesse momento a cotação tá de 1,30 na 3,65 e 1,34 aqui na Betano. São as casas mais utilizadas aí, tá certo? Primeira entrada, dupla possibilidade para o time da Bélgica aqui que vai jogar fora de casa. E uma segunda dica que eu deixo para esse confronto no mercado de gols é aqui na linha de over 1,50, tá? Acima de 1,50 que nesse momento tá pagando 1,33. Jogo com uma tendência muito boa para gols. Também pelas eliminatórias da Eurocopa de 2024, temos esse grande jogo aqui entre França e Holanda aqui às 4,45. E eu separei duas possibilidades para esse jogo também. Vamos apostar aqui na vitória da França pagando 1,75. A França aqui perdeu a final da Copa para a Argentina, né? Então vai com tudo aí para se classificar o quanto antes para essa Eurocopa, quem sabe, buscar um título aí. E a Holanda, apesar de ter uma seleção muito boa aí, que nos últimos anos vem se fortalecendo cada vez mais, não julgo aí que tenha tanto favoritismo para esse primeiro jogo aqui. E por conta de ser um primeiro jogo, uma primeira rodada de eliminatórias aí de Eurocopa, A gente vai trabalhar no mercado de gols também, na linha de mais 2,5 gols na partida. Sim, um jogo aí que para muitos é uma tendência under, né? Um jogo com poucos gols, mas eu acredito que vamos ter pelo menos 3 golzinhos aqui, pagando 1,98 aqui a linha de mais 2,5. Se você quer entrar numa linha um pouco mais segura, pode ir aí na linha de mais de 1,5 gol, que também está pagando muito bem. Nesse momento está 1,29 aqui na MES3,5, mas tende aí a subir um pouco mais, tá? São as duas dicas para esse grande jogo aqui da Grand League. Pela Copa do Nordeste, temos esse jogo aqui entre esporte e CRB às 8 da noite. Rapaziada, aqui infelizmente a gente não vai conseguir ver cotação, com a Copa do Brasil aí, dependendo dos jogos, a gente não tem muito aqui, certo? Estatísticas sobre as casas de apostas para cima desse jogo. Mas eu separei duas possibilidades de entrada para esse confronto em cima do retrospecto do momento atual dos dois times. Vamos apostar nessa vitória do esporte, que está muito bem, jogando em casa nos últimos cinco jogos, não perdeu nenhum, tem quatro vitórias e apenas um empate aqui com o Santa Cruz. Já o CRB jogando fora de casa também é um time muito bom, tem três vitórias aí nos últimos cinco jogos, uma derrota e um empatezinho. Mas eu acredito que o esporte vence, está com um elenco maravilhoso aí, atacante que está metendo muitos gols, então tem tudo para estar ganhando. Uma segunda entrada que eu deixo aqui para esse confronto é mais de um gol e meio na partida, tendo em vista aqui que os dois times estão muito bem aí, sempre fazendo e tomando algum golzinho. Então, mais de um gol e meio é a nossa segunda dica para esse confronto. E a gente finaliza aqui os nossos palpites de sexta com esse jogo válido pela primeira divisão do Campeonato Uruguaio, entre o Defensor Sporting contra o Plaza Colônia. Minha tropa, eu separei aqui duas possibilidades dentro do mercado de gols, tá? A gente vai trabalhar aqui, ambas as equipes marcam sim, nesse momento pagando 2,20, tem tudo para estar acontecendo aqui até, né? De forma rápida que esse ambas marcam sim e a cotação está excelente para a gente fazer uma aposta simples. Uma segunda entrada que eu deixo para esse confronto também em gols, e é na linha de mais de 2 gols asiáticos, tá? Na linha aqui inteira, ó, 2 gols asiáticos, tá? Aqui tem a cotação da 1xbet e da Marsbet, eu acho que é assim que se pronuncia. Nesse momento, na 1xbet está pagando 1,65 aqui a cotação de mais 2 asiáticos. A linha de 1,5 também é uma boa possibilidade. As casas de aposta estão tendo aqui que esse jogo vai ser um jogo under, né? Por conta aqui, vamos dar uma olhada rápida, um retrospecto aqui entre os dois times, né? A gente pode ver que são dois times que sempre estão marcando muitos gols, né? Outra partida do último que saiu 1x0 apenas, mas se a gente for pegar aqui jogo a jogo, são dois times que estão muito bem aí na atual temporada fazendo e também tomando muitos gols. Então, ambas marcam sim, ou mais de 2 gols e meio na partida, as nossas duas dicas para esse grande jogo aqui pelo Campeonato Uruguai. Esses foram os nossos prognósticos de sexta. A gente fica agora com o nosso bilhete pronto da rodada, tá certo? A gente fica agora com o nosso bilhete pronto. A gente fica agora com o nosso bilhete pronto.